Quantos homens estão envolvidos nessa operação? Aqui nós temos cerca de 80 a 90 homens que estão envolvidos aqui nessa operação. Então, através da Polícia Rodoviária Federal, Detran, S-Tran e Polícia Militar. Então, são todos esses homens envolvidos nessa operação. Até agora foi aprendido quantos carros só dessa região onde esteja aqui? Só de motocicletas, nós já vamos com 25 motocicletas, todas elas irregulares. Esse tipo de irregularidade? É documentação atrasada, não foi feito o pagamento do IPVA, né? Eles foram dirigindo sem habilitação. Então, são as mais diversas infrações que são constatadas aqui nessa área. Muita gente também sem capacete, né? Muita gente sem capacete. Alguém bêbado? Até agora não se apresentou ninguém com sintoma de embriagueiro. Mas, em caso apareça, nós estamos aí também preparados para fazer a missão. E quantos carros foram aprendidos, na média? Aqui, em média, já estamos aqui com mais de 12 veículos. Também a irregularidade é as mesmas, assim, cara? A irregularidade também é as mesmas, né? Aumentação atrasada. Então, é uma operação forte que envolve vários órgãos, né? Órgãos federal, estadual e municipal. Então, essa parece que está mais movimentada que as outras, no sentido de apreensão, né? É, talvez seja por causa do dia, né? A peça, geralmente, o pessoal espera para as ações policiais no final de semana. E hoje, nós fizemos uma quinta-feira, justamente para já entrarmos na semana, com a ação mais forte por parte da segurança pública. Essa operação foi mais forte que as outras, parece? Bom, cada dia que passa, ela fica mais forte. Porque a gente está trabalhando com mais parceiros, a gente está se aprimorando cada vez mais. E, exatamente, para poder dar essa resposta para a sociedade. Porque, na realidade, a sociedade está nos cobrando isso. Ela está nos cobrando que nós estejamos mais nas ruas. Então, só tende a crescer. Tanto que a equipe trabalha com muito afigo, com muita vontade. Nós temos excelentes parceiros. E a tendência é essa. É só trabalhar cada vez mais. Qual o balanço do seu total, já, de veículos? Agora, já tem para mais de 50 veículos, entre motos e 4 rodas, veículos apreendidos. E ela ainda vai continuar. Ela vai estender aqui, talvez, até uma hora da manhã. Estamos fazendo um procedimento de fiscalização de trânsito, reeducação de trânsito. E, no momento, um condutor estava transitando um veículo em movimento com passageiros sem capacete de segurança. Vai ser enquadrado no artigo 244, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Quantas pessoas estão entrando nessa operação hoje? Nessa operação, só da S-Trans, nós estamos com o efetivo de 20 agentes, acompanhados da superintendência. Nós estamos com o efetivo do CIP-TRAN, em torno de 15 policiais militares. Nós estamos com o pessoal do RONI, pessoal do CIP-TRAN. Então, está todo mundo envolvido nessa operação chamada de...